Como que a microbiologia se forma dentro do reator biológico? Muita gente, às vezes, não consegue entender o loto ativado porque não consegue entender esse conceito. Os micro-organismos, as bactérias, elas vivem no ambiente, porém, elas estão na forma de cistos ou esporos. O que vem a ser isso? Isso significa o seguinte, que os micro-organismos, de uma forma geral, principalmente as bactérias, elas têm uma característica, uma técnica, de conseguir se encapsular em situações desfavoráveis para elas. Um exemplo, as bactérias do lodo ativado mesmo. Para que elas se desenvolvam e cresçam e se reproduzam, elas precisam de um ambiente com pH mais próximo possível da neutralidade, oxigênio com residual bom, em torno de 1, 1,5. Mais o que? A idade do lodo, que é uma coisa que a gente vai abordar bastante hoje, inclusive. A idade do lodo adequada, não pode estar muito jovem, nem muito velho. Sem influência de substâncias tóxicas, que infelizmente também não vai dar tempo da gente falar aqui, mas é uma das coisas que atrapalha muito o crescimento biológico. Enfim, tendo essas características adequadas, a temperatura, quanto mais próximo de entre 25 até 35 graus, melhor. Nessas condições, as bactérias vão crescer. Então, e lógico, o ambiente tem que estar líquido. Vamos dizer então o seguinte, você vai dar startup na sua planta. Você nunca teve atividade celular lá no seu esgoto, vai começar agora. Uma das formas é você coletar lodo de outra estação que está funcionando já e acelerar esse processo. Mas, de qualquer forma, essas bactérias que você vai trazer, elas também vão ter que se aclimatar, porque elas ficaram horas viajando dentro de um caminhão, vão estar fora das condições, e muitas delas entram nessa condição de cistos ou esportos. Então, é o seguinte, quando ela encontra a condição ideal, ela vai começar a soltar, não sei se existe essa palavra, desinsistar, e voltar para o mundo, começar a se desenvolver naquele mundo que é adequado para ela. Ok? Então, se a gente fosse fazer um gráfico do crescimento bacteriano, seria mais ou menos assim. Aqui nesse eixo eu tenho o tempo, que eu vou chamar de idade do lodo, tá? Coloquei aqui para a gente já facilitar. E nesse outro eixo aqui, a gente vai quantificar os micro-organismos, ok? Então, idade do lodo versus micro-organismos. A primeira fase do crescimento bacteriano é justamente a fase da aclimatação. Nessa fase, as bactérias praticamente não estão crescendo. Elas estão simplesmente se adaptando ao meio. Ou seja, elas começam a produzir enzimas específicas para consumir aquele tipo de comida, né? Que está entrando no seu afluente. Então, por exemplo, se é um afluente muito rico em carga orgânica biodegradável, essas bactérias vão ter que começar a produzir enzimas para digerir esse tipo de material. Ah, tem muito fenol também. Então, elas também vão ter que produzir substâncias, enzimas, para digerir essas substâncias. E assim por diante, né? Então, essa é uma fase onde a gente não vê crescimento bacteriano. É só realmente a fase de aclimatação. Elas estão se acostumando. Uma vez que elas se adaptaram ao ambiente, elas começam a crescer loucamente. É uma fase bem acelerada de crescimento. Também chamado de crescimento exponencial. Depois de uma determinada fase, né? Elas até ainda continuam crescendo, mas começam a dar uma estacionada. Então, tem um crescimentozinho aqui, mas elas começam a dar uma estacionada até que elas começam a morrer. Certo? Então, eu vou dividir aqui mais ou menos em cinco fases que são importantes para a gente saber. A fase 1 é a fase de aclimatação. É onde o nosso lodo, a idade do lodo ainda é muito jovem, né? Lodo muito jovem. O que acontece aqui? Praticamente, a gente não vê floco biológico. Se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver um monte de células livres, em suspensão, umas bolinhas pretinhas, que são bactérias formadoras de floco, basicamente, e que não vai dar para explicar também nessa aula de hoje, com profundidade, mas são essas bactérias que vão se juntando e formando o que a gente chama de floco biológico, que é o que interessa para a gente no lodo ativado, certo? Aqui nessa fase, a gente também pode encontrar algumas amebas, flagelados, que são organismos, que são protozoários que gostam de muita carga orgânica, certo? Então, nessa fase aqui, quando o lodo ainda está muito jovem, ou seja, não tem muitas bactérias se alimentando, sobra muita carga orgânica, e os protozoários que mais se desenvolvem nessa fase, então, de lodo jovem, carga orgânica alta, são amebas e flagelados. Beleza, uma vez que elas se adaptaram, elas começam, então, entrar nessa fase 2 aqui, que é a fase de crescimento muito rápido. Essa é a fase 2. É um crescimento muito rápido. O lodo aqui ainda é jovem, porém, você já começa a ver pequenos floquinhos se formando, tá? São flocos bem pequenos. Quem depois quiser se aprofundar, né, ou já até conhece esse termo, vai lembrar do pinfloc, né? É quando os flocos ainda estão, assim, muito pequenininhos. Alguns já estão até compactos, mas, enfim, a maioria acaba ainda estando muito disperso. Nessa fase, a gente nem acha ainda bactérias filamentosas, tá? Então, são floquinhos bem pequenos. Você nota um crescimento acelerado na concentração de sólidos, o SSV, dentro do reator. E quem que vai se destacar aqui em relação a protozoários também? Você vai continuar vendo amebas, flagelados, mas agora começam a aparecer os ciliados livres. Principalmente, uronema, paraméstium, tá? Começam a aparecer aqui nessa fase. Pode começar a aparecer também alguns ciliados fixos mais, ou melhor, menos exigentes, como a vorticela micróstoma, já começa a aparecer nessa fase. Depois tem uma fase aqui que ela ainda está crescendo, mas já não é tão acelerado assim esse processo. Em termos de idade do lodo, aqui a gente já tem uma idade bem saudável, tá? Então, você já começa a ter uns flocos saudáveis. Aqui você já começa a ver os flocos mais no formato ideal, flocos compactos, flocos médios e grandes, né? As flamentosas começam a aparecer aqui nessa fase, né? Mas ainda em quantidade controlada. E em relação aos protozoários, quem vocês vão ver aqui? Predominando, isso é importante, né? Nós vamos ver, começa a ver andarilhos nessa fase. a gente começa a ver ciliados fixos. Tanto vorticela quanto ciliares fixos coloniais. Começamos a ver também alguns carnívoros. Ah, Ana, então nessa fase aqui eu não vou ver flagelado. Vai ver também, mas eles não vão estar predominando na sua moça, né? Depois, a gente tem a fase quatro, que também é uma fase muito saudável, né? Também é uma fase muito saudável. Só que o seguinte, o crescimento aqui bacteriano parou. Elas não estão morrendo, mas elas não estão se reproduzindo mais. Mas ainda assim é uma fase muito saudável, porque nessa fase as bactérias começam a estocar nutrientes no EPS. Então os flocos biológicos começam a ficar bem maiores, bem mais compactos. E já começa a haver até um risco de começar a ter bulking filamentoso, dependendo do tipo de problema afluente, das características do seu esgoto afluente, tá? Mas é uma fase ainda muito saudável, é aquela fase que a gente chama de endógena. As bactérias estão consumindo carga orgânica, mas elas estão, não estão crescendo em fase acelerada como aqui, né? E aqui começam a aparecer também os rotíferos, né? Começa a predominar também ciliados fixos, coloniais, andarilhos, carnívoros, ok? E por fim, chega essa fase 5, também conhecida como a fase de lise celular, né? Ou morte das bactérias. Nessa fase, o seu floco começa a desintegrar, você começa a ter problemas com algumas flamentosas que justamente gostam de idade alta, por exemplo, uma bem comum é a nocardia, é uma flamentosa que inclusive pode até gerar muita espuma, aquela espuma marrom, que às vezes fica na superfície do tanque de geração. E aí, nessa fase, a gente vai começar a ter predomínio de rotíferos, de nematóides, né? que já são organismos que indicam o lodo velho. Ontem, um dos alunos perguntou, ele falou, mas como é que eu sei se eu estou descartando só as bactérias velhas, né? Então, na verdade, não tem como a gente saber exatamente se aquele grupo de bactérias que está presente naquele lodo são 100% bactérias com 30 dias. Não dá para ter essa exatidão, né? Por isso que a gente faz o cálculo da idade do lodo que o João mostrou para a gente ontem. Justamente para a gente saber quanto que eu tenho que descartar de sólidos todos os dias para eu manter aquela idade do lodo de projeto, que é a idade do lodo adequada. Normalmente, sistemas de lodos ativados convencional trabalham com uma faixa mais baixa aí, que varia de 4 até uns 10 dias, e os lodos ativados de geração prolongada trabalham acima de 15 dias, né? Tem sistemas aí que trabalham com 30, até 45 dias. Então, a gente tem que respeitar esse crescimento, por isso que a idade do lodo é extremamente importante. Qual o tempo em horas? Ah, muito boa, Vivi. As bactérias do lodo, qualquer bactéria, tá? Mas assim, generalizando aqui as do sistema de lodos ativados, elas têm algumas horas de duração. Não dá para a gente saber assim quantas horas dura cada fase dessa, mas o ciclo de vida da bactéria é muito curto aí, em torno de umas duas, dois dias, três dias no máximo, né? Então, tudo dentro do reato biológico acontece de forma muito rápida. Por isso que, às vezes, eu até recebo assim, ah, eu quero fazer umas análises aí com você, a cada três meses, pô, a cada três meses você não vai ver nada, uma vez por mês, não vai ver nada. A microbiologia, ela só dá para ser utilizada como uma ferramenta de bioindicação se fizer, pelo menos, uma vez por semana uma avaliação para você ir comparando as características do seu esgoto, as características da operação com o que está acontecendo lá na microbiologia. Então, é o seguinte, qual que é a grande vantagem da gente utilizar a microbiologia análise no microscópio, né? Pelo menos aí uma vez por semana. Esses microorganismos, uma coisa você já viu, eles têm muita relação com a idade do lodo, né? Mas eles também têm relação com a carga orgânica, exemplo, se você tem um efluente que entra sempre com as mesmas características, não varia muito, sempre DBO aquela em torno de 400, 420, ao longo do dia não flutua muito, né? E você produz esse efluente 24 horas por dia, 7 vezes por semana, em relação aos protozoários, a tendência é você ter uma variedade muito grande deles com predomínio, normalmente, de ciliados fixos, andarilhos, rotíferos, dependendo aí da idade do lodo, claro. Agora, se o seu esgoto entra cada dia com uma característica, não passa por uma equalização boa, e aí um dia entra com carga de 400, no dia seguinte entra com 800, daí a pouco vai para 200, essas variações muito intensas, além de, obviamente, não deixar seus flocos se formarem da forma correta, você vai ter, geralmente, predomínio de quem? de quem aguenta essa pressão, que são amebas, flagelados e algumas espécies de ciliados livre-natantes, tá? Então, é muito importante essa avaliação, pelo menos uma vez por semana, porque você vai ter tempo suficiente para que qualquer mudança que aconteça no seu esgoto ou na sua operação, você consiga enxergar isso na microbiota. Por exemplo, também, alguns esgotos vêm praticamente sem nada de nitrogênio, exemplo, indústrias de celulose, praticamente não vem nada de nitrogênio e fósseis, então, esse tipo de indústria tem que adicionar os nutrientes. Um dos primeiros sinais que vai aparecer quando tem falta, carência de nutriente é o bulking filantoso de determinadas espécies, teotrix, nostocóides são exemplos de bactérias filamentosas que vão se proliferar em excesso quando a gente tem falta de nutriente. Então, assim, dependendo de como está a sua operação também, em relação a dosagem de oxigênio, dosagem de nutrientes, idade do lodo, a gente vai conseguir também ter indicações rápidas, né? Sei lá, às vezes, sei lá, se eu tive um choque de carga, faço análise daqui a uma vez por semana e DBO uma vez por mês. Você não vai pegar. Já na análise microbiológica você consegue pegar isso muito fácil. Agora, uma das coisas que eu tenho percebido ao longo desses últimos 20 anos aí que eu já faço esse tipo de trabalho é que as pessoas não investem nos equipamentos corretos para fazer análise. Então, para você fazer qualquer tipo de análise, inclusive a microbiológica, você precisa ter confiança, confiabilidade de que os seus resultados estão saindo da forma correta. isso significa que não é qualquer microscópio que você vai comprar que vai te dar um bom resultado. Eu passei por isso, né? Quando eu fiz o curso do Jenkins, depois eu queria até mostrar o livro. Não sei se está aqui ou se está lá na sua mesa. Está aí, né? Quando eu fiz o curso do Jenkins a primeira vez, eu fiz num microscópio Tanda Mega Power. Quando eu voltei para vender essa análise, eu não tinha dinheiro para comprar num microscópio daquele. Então, eu comprei um mais simples e não me dava resolução, tá? Então, não vamos nos enganar, a gente precisa de bons equipamentos. É como se fosse fazer uma análise de pH. pH também, não pode ser qualquer pH. A gente, quem trabalha que opera estação diariamente sabe do que eu estou falando. Algumas, alguns equipamentos, algumas marcas não são boas. Oxigênio é a mesma coisa. Você vai lá, compra um oxímetro de uma marca simplesinha lá, faz três medições e não consegue ter um bom resultado. Já quebra, né? Então, para a microbiologia é a mesma coisa. Para você ter confiança de que você está fazendo certo, você tem que utilizar um bom microscópio.